E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo que eu trago aqui, André, o jogo, o The Best, o incrível Anime Training Simulator, cara, esse jogo aqui é incrível, a gente conheceu ele agora há pouco, é novo, né? Exatamente, Rogerinho, é novinho. É novo, novinho, cara, novinho e folha. Então, André, o que eu vou falar pro pessoal aqui, cara? Jogo novo, já estamos na última área, a gente conseguiu zerar em menos, gente, de 20 horas, ou seja, menos de um dia, André, menos de um dia. Exatamente, Rogerinho. Então, André, pra isso a gente precisa do que, cara? Que a galera deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, e é isso, passa no canal do André também, ele gravou um vídeo top também sobre esse jogo, então, cara, tá filézinho, 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 passa lá. Tá filé, tá. Mano, o vídeo saiu do forninho, esse jogo aqui também, velho. Gente, mano, agora é sério, gente, aproveita enquanto esse jogo tá no upgrade 2, velho, que esse jogo aqui pode ser o futuro Anime Fighters, pode ser até melhor do que o Anime Fighters. É um jogo, tipo, muito bom, novo, os criadores estão dando muita atenção pra ele, não desistiram, então, tipo, gente, investe nesse jogo aqui, porque esse jogo tá muito bom. É novo ainda, o update 2 ainda, né, André? Só tem 5 mil pessoas jogando, já é um número bom pra quem tá no update 2 ainda. Então é isso, André, bora pro vídeo? Boa, uuuh! Alerta, 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 André. Eita, qual alerta, qual alerta, mano? O jogo, ele é leve, gente, o jogo, ele é leve. Só que tomem cuidado que tá acontecendo um bug, é o update 2 ainda, né, André? Tem, tipo, tem alguns bugs, sim. É, quando você mexe muito a câmera, ou quando tu anda apertando shift, mexendo a câmera, ou apertando as setinhas, às vezes ele dá uma frisada. Mas como é que eu tiro essa frisada, Rogério? Você pode ficar segurando uma setinha até ele desbugar, que daí vai parar de frisar. Ou você pode ficar mexendo o seu mouse, que também vai parar de frisar. Ah, Rogério, se sumir e não voltar mais, e aí agora, André? Aí você pega e entra e sai do jogo e entra de novo, né? É. Mas, tipo, muito difícil. A gente tem que fazer isso. Muito difícil não voltar, né? Eu só mexo a setinha e volta, cara, pra mim é assim. Mas bora lá, André, tipo, a gente chegou aqui em menos de 20 horas, cara, menos de 20 horas. Acho que não deu nem 15 horas. Não deu nem 15 horas ainda. Ô, Rogério, mano, e vai ter mais coisa ainda, velho. Olha aquele portão ali, ó. Comigo e som ali, ó. É. Então, cara, tipo... Comigo e som ali, ó. Inglês top aqui do André. Claro. Tipo, gente, o jogo vai continuar atualizando. Quarta-feira, André. Tem atualização. A gente vai trazer live? Vamos trazer live, André? Vamos trazer live. Vamos. Claro que vamos, cara. A gente vai trazer esse jogo aqui, ó, na ponta, filezinho, cara. Então, André, vamos mostrar aqui o jogo pra galera, né? Eu vou tentar... Eu já expliquei esse jogo aqui no canal do André, mas se você só tá aparecendo aqui, vou te explicar aqui também. Vamos lá na área 1, André. Lá na área 1. Vamos lá na área 1. Ui! Tu não precisa também pagar teleporte. É só tu chegar aqui no portal, cara. Clicar em Greenland. Essa aqui é a primeira área. É o jogo que não tem aquela meia fresco do pet simulator que tu precisa pagar o atendimento de transporte, né? É, então, tipo, é isso aí. Frisou agora. A gente só precisou a setinha e foi. Então, chegou aqui, André. Você vem andando aqui e vai batendo nesses bichos aqui, certo? Certo. Batendo nesses bichos aqui. Ok. Tu vai fazer o quê também? Tu pode vir aqui nessa train zone e treinar aqui. A gente tá na área do Dragon Ball. Então, a gente treina usando o casco do Mestre Kami. Se você vir aqui, você pode comprar esses petzinhos aqui que tem em volta. A gente vem aqui e vai ter esses petzinhos aqui. Eu só abri um dele e peguei o Piccolo, que é a época. Então, a sorte do pai tá aí. Então, André, é um jogo que vale a pena investir, certo? Então, tipo, tu vai matando aqui os bichinhos. Tu investe em força, que vai ser o seu strange. E tu também investe em pet aqui. E, posteriormente, você pode ganhar alguns poderzinhos que eles vão ficando proporcionais. Quanto mais forte você fica, mais forte fica o seu poder, André. E, tipo, eu acho que é a melhor parte do jogo. Porque aí tem jogo que, tipo, Ah, cheguei em uma área nova, peguei um poderzinho comum, e esse poderzinho comum já é mais forte que o meu poder atual. Exatamente. Então, tipo, se o meu poder é da primeira área, sei lá, ele tem 40 milhões de força, porque ele foi ficando proporcional à minha força, né? Se eu pegar um comum dessa última área aqui, ele não vai ser mais forte que o meu poder atual. Porque o meu primeiro poder é um épico. Não é tão que eu tô com um poderzinho aqui, deixa eu ver, deixa eu clicar aqui, eu tô com um poder aqui que é da terceira área, que é da Ninja Violet. Eu tô com... Eu tô com um da segunda área, que é o poder do Barra Branca. Eu tô com uma da penúltima área, uma da última área, e uma da terceira área. Então, tipo, eu tava sendo profissional, obviamente, também, tipo, não é obrigatório, ué, precisa pegar um épico pra ser mais forte. Tem raro que ter a mais forte que o meu épico. Então, tipo, ué, ué, é bom o jogo. É só... Eu acho que o maior problema desse jogo aqui, André, tá sendo que eles estão as frisadas, né? De vez em quando. É, as frisadas, véi. Mas eu acho que, véi, corrigi já quarta-feira, já tá corrigido esse negócio aqui. É, exatamente, olha ali. E, mano, é jogo que tem tudo pra dar certo, véi. Tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo. O jogo é muito bom mesmo aqui. Já vamos ficar farmando aqui, né? Porque a gente não é besta. Eu sou besta, eu sou um besta. E vamos lá, André. Então, eu acho que... Cara, o jogo tá muito top, cara. O jogo tá muito lindo. A gente terminou em menos de... De 20 horas. Então, tipo, é um jogo fácil. Eu aproveito que tá no update 2 ainda. Você vem aqui, forma tranquilo. Quarta-feira vai ter o update. Então, até quarta-feira, tu tá tranquilo. Tu pode chegar aqui, cara. Tipo, ficar com uns 80... Eu recomendo tu ficar aqui, pelo menos, com 100 milhões de força. E, pelo menos, tu vai pra outra área não tão fraco. Você também não pode só focar em comprar novas áreas. Tu também tem que ir com uma forcinha. Porque senão tu vai sofrendo a nova área. Então, é isso, cara. Juta pelo menos uns 100 milhões de força. Uns 200 milhões. Eu achei um cara com 1 bilhão aqui nessa área. Então, tipo, cara... Tem que treinar, cara. Treinar o tempo todo, né? Exatamente. O treinamento é tudo. O treinamento é tudo também. E é isso, cara. O jogo, eu acho que na próxima update... Vai lançar mais umas 3 áreas, hein, André? O quê? 3 áreas? Será, cara? Imagina. Porque, tipo, cara, é... Eu não sei. O update 1 e nem o update 2. Mas, cara, tipo, pra estar no update 2 já tá com muita área, velho. Tá com muita, muita área, velho. Então, quanto mais áreas lançar, melhor, cara. Tem que lançar mais áreas. E tem tudo pra ser um joguinho do balacobaco, cara. Um joguinho do balacobaco. Aquele joguinho que tu olha e fala, cara, que joguinho em filé. Então, André, tipo, eu acho que se a pessoa... Imagina se a gente manter esse ritmo por mais alguns dias, cara. A gente chega em um bilhão fácil, cara. Um bilhão fácil. Exatamente, mano. Já que eu... Não é um jogo difícil também de treinar, né, cara? Tipo, não é aquele jogo nosso. Que jogo impossível. Preciso saber todas as técnicas do jogo. Preciso ler 588 manuais. Tem que torcer pra sair um código, porque senão passa sufoco. Não, cara. É um jogo suavezinho de farmácia. Nenhuma coisa fica longe uma da outra. É do lado, cara. É do lado, do lado. Do lado, cara. É só isso. Então, é isso, André. O que você achou do jogo, cara? Comenta aí. Mano, o jogo tá excelente, lindo, maravilhoso. O único problema é que tá dando essas frisadas, velho. Mas eu acho que depois de quarta-feira vai tá tudo lindo. Ainda vai liberar os novos portais ali. Daquele comemissão ali. Sei lá o que se fala, aquela palavra ali. E é isso, gente. Cara, então tipo, jogo bonitinho. Eu acho que vale a pena você jogar ele. Então, é nóis. Quarta-feira a gente tem live desse jogo. Então, passa no canal, André. Valeu, tamo junto. Quem assistiu esse vídeo até o final, é nóis. André, algo eu declara antes de encerrar? É isso, gente. Deve ser aqui o que eu gostei. Até o final. Até o final. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma